Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para apresentar a vocês um novo programa na Goblin TV. Um programa onde falaremos de música e histórias do underground, contadas por quem esteve lá. O nosso convidado para estreia do primeiro programa dessa série tem mais de 35 anos como músico na cena underground brasileira, já gravou diversos discos e tocou em inúmeras bandas como baterista, vocalista, baixista. Eu estou falando de Rodrigo Magalhães, também conhecido como replicante sonoro, mozaco ou simplesmente Führer. O álbum da vez é o disco de 1987 da banda Holocausto, conhecido como Campo de Extermínio.